Música Olá, o Jornal da Unifra está começando agora e traz até você as notícias do Centro Universitário Franciscano. A aula inaugural dos cursos de licenciatura da Unifra discute a atuação do profissional que trabalha com a responsabilidade de educar. Organizadores transferem a realização do Dia do Acolhimento em Santa Maria. Na Semana do Consumidor, os direitos garantidos na hora de reclamar sobre produtos ou serviços. O Jornal da Unifra mostra também a exposição de ex-alunas e de professores dos cursos de História e de Geografia do Centro Universitário Franciscano. Música O Dia do Acolhimento será realizado no dia 2 de abril e não mais no próximo sábado. A transferência de data foi anunciada pela coordenação do evento. O motivo seria a iminente previsão de chuva para o dia 19 de março, a partir da consulta de diferentes setores que trabalham com a previsão do tempo e também aos técnicos da defesa civil. A chuva, ainda segundo a organização, poderia comprometer as apresentações de artistas no Parque da Medianeira, local do dia do acolhimento. Acadêmicos, professores da Unifra e da Rede Municipal de Ensino estiveram reunidos na aula inaugural dos cursos de licenciatura. A atividade serviu de reflexão sobre algo muito importante, a atuação do profissional da educação. Mas desta vez, o assunto foi abordado de uma forma um pouco diferente. Há quem diga que ensinar é uma arte. Assim como para compor uma música e alcançar as pessoas com a melodia é preciso inspiração, para realizar uma boa aula, de modo a fazer com que o aluno reflita e aprenda, é preciso entusiasmo. O professor Jorge Trevisol vai além. Para ele é preciso também que o profissional da educação busque o autoconhecimento e o despertar dos bons sentimentos, para que possa compreender e ao mesmo tempo motivar os estudantes. Nessa época nós estamos descobrindo que a verdadeira educação mesmo, ela começa pelo educador. Alguém que aos poucos vai alargando a própria interioridade a ponto de compreender quem o ser humano é de verdade em si mesmo, para poder ensinar lá. É que no fundo ninguém leva alguém aonde nunca foi. E se eu entrei de verdade no meu ser de fato, eu vou poder alcançar quem está ali na minha frente. Jorge Trevisol é formado em filosofia, teologia, psicologia e é doutor em educação. Além da trajetória como educador, ele também se dedica à música e à escrita. O professor foi o convidado para a aula inaugural das licenciaturas da Unifra, que teve como tema Educação, um caminho para a interioridade humana. Além de promover um momento de reflexão, o encontro organizado em parceria com a Secretaria de Educação de Santa Maria, também recepcionou os acadêmicos das licenciaturas e os novos professores da Rede Municipal de Ensino. Para nós, professores que já atuamos, nós conhecemos a realidade, nós estamos trabalhando com aluno real, sendo que quando nós estamos na academia, a gente trabalha muito com aluno ideal. E esse suporte psicológico, esse equilíbrio emocional, sentimental, ajuda muito no nosso trabalho. Traz para essa coisa mais do pessoal, porque o conteúdo, essa questão do conhecimento que a gente divide, é algo realmente que a universidade nos traz, nos ensina muito bem. Mas, às vezes, falta um pouco mais esse contato, essa coisa de tu ver o outro, ver o próximo, para a gente poder puxar a questão da realidade do aluno e como que ele é como indivíduo para poder desenvolver melhor o processo de conhecimento dele e de ensino. O nosso objetivo é justamente a questão da valorização da profissão, uma vez que hoje nós estamos enfrentando um problema nacional em termos de valorização docente e também a procura, a falta de procura aos cursos de licenciatura. Então, essa aula inaugural, ela vem justamente dar esse significado à formação inicial de professores, que é o nosso papel enquanto instituição superior, e também a formação continuada de professores, que em Santa Maria nós temos, assim, um leque muito grande de escolas, enfim, e professores que buscam essa formação. Durante a aula inaugural, também foi realizado o lançamento do livro digital Ensino e Profissão Docente, edição comemorativa aos 25 anos da Jornada Nacional da Educação, que foi finalizado pela editora Unifra. Reúne produções acadêmicas de professores da instituição e de muitos professores que estiveram envolvidos com a última Jornada Nacional de Educação, a realizada em 2014. São 14 capítulos organizados em três sessões, ou três partes. A primeira parte diz respeito ao ensino, criatividade e docência. A segunda, em ensino, cidadania e PIBID. E a terceira, ciência, tecnologia e sociedade e ambiente. Outro momento de destaque foi a participação do Ilumina, coral de música lírica do Colégio Duque de Caxias. A regente do coral, que é acadêmica do curso de letras da Unifra, pôde apresentar o resultado do trabalho desenvolvido com os estudantes. Foi importante, assim, mostrar para as pessoas um estilo diferente, porque o que eles cantam, eu pelo menos acho diferente, eu gosto muito, né? A gente saiu bastante, eu acredito que as pessoas gostaram muito também, e eu espero que tenha agradado, né? Trazer um pouquinho de paz, assim, nos corações das pessoas. Música também é uma forma, né? De educar, de transformar. Com certeza, porque até foi comprovado, né? Que a música melhora na coordenação motora, tem vários fatores que a música traz melhor, assim, para a criança, comportamento, comportamentais também. E eles melhoraram muito, e eles estão cada vez melhores, né? Pelo menos na música, eles... é visível. Um belo exemplo, que reforça o ensino como uma arte, e o educador como um agente transformador da sociedade em que vivemos. Música A seguir os direitos que o consumidor tem sobre trocas de produtos, devoluções e reembolso. Um minuto e já voltamos com o Jornal da Unifra. Música Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, Uma Universidade para Suas Aspirações A assessoria de Relações Institucionais, a Arai, recebe até esta sexta-feira, dia 18 de março, inscrições para intercâmbio. São 31 vagas distribuídas em 10 universidades de 7 países. Podem participar acadêmicos de cursos de graduação da Unifra. Os intercâmbios são para o segundo semestre de 2016. O edital com todos os procedimentos de inscrição, seleção e divulgação está disponível no site unifra.br. Trocas, devoluções, reembolso. Será que todo mundo conhece os direitos que tem na hora de reclamar sobre um produto ou sobre um serviço? Celebrado esta semana, o Dia do Consumidor faz valer esses direitos. Você costume ir atrás dos seus direitos ou prefere não se incomodar? Matheus fica com a primeira opção. Desde 2007, ele já soma 14 reivindicações junto à justiça. Eu falei assim, chega, eu não vou mais deixar passar nenhuma injustiça, eu vou fazer valer meus direitos e de lá para cá realmente não deixo passar nenhuma. Eu quero que as empresas me respeitem e quero que elas tenham esse exemplo para que elas respeitem também as outras pessoas. As operadoras de telefonia estão entre as principais queixas de Matheus. Já foram oito no total. E foi justamente uma cobrança indevida de pacotes de serviços para o celular que levou o Tiago a procurar o PROCON pela primeira vez. Mas não é por esse valor que eu vi, né? É mais porque é um abuso eles fazerem esse tipo de coisas. Matheus e Tiago não estão sozinhos. Para se ter uma ideia, a telefonia liderou a lista de reclamações em 2015 em todos os PROCONs do país, de acordo com um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Um problema com uma operadora já fez Célia parar no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A gente se sente humilhado quando acontece isso aí. A gente não é nada. E cada vez mais eles estão pisando em cima da gente, né? Então a gente tem que revidar. Mostrar que está vivo ainda. Procura ainda existir, ver se existe justiça. E existe. O Código de Defesa do Consumidor, criado há 25 anos, abrange uma variedade de assuntos do dia a dia e serve como uma ferramenta fundamental para fazer valer os direitos. Embora o consumidor tenha direitos garantidos, há também deveres a cumprir. Antes de comprar qualquer bem ou contratar um serviço, é preciso estar informado sobre as reais condições do que foi oferecido, utilizar corretamente o que foi adquirido, além de estar atento aos termos do contrato assinado. Então muitas vezes quem está vendendo aquele serviço, ele vai falar a parte boa do contrato, né? Então o consumidor tem que questionar também, olha, esse contrato pode gerar uma multa de fidelidade, se eu quiser cancelar, como é que eu faço? Se no meio desse procedimento ali, ah, eu não gostar do serviço, eu vou ter essa multa de rescisão, eu vou ser obrigado a pagar. Com esse cuidado, é possível tomar uma decisão mais consciente na hora da compra. E se surgir um problema, a orientação é tentar resolver junto ao fornecedor de produtos e serviços, sem esquecer dos prazos de reclamação. 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para os produtos ou serviços duráveis. Caso não seja o suficiente, o consumidor deve procurar a unidade mais próxima do PROCON. A seguir, a exposição fotográfica de ex-alunas e de professores dos cursos de História e Geografia da Unifra. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. Segundo o Inca, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações? Acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo. Tenha o seu. O italiano Gianfranco Contro é o convidado desta sexta-feira do Unifra Entrevista, representante de uma produtora cinematográfica do país europeu. Ele conta em detalhes de que maneira a região de Santa Maria pode ser escolhida como cenário para um filme que pretende contar a vinda dos imigrantes italianos ao sul do Brasil. Morador de Sobradinho há sete anos, Gianfranco Contro já se diz entusiasmado com a Quarta Colônia, um dos núcleos de imigração italiana no Estado. Eu, quando cheguei a primeira vez, eu cheguei de noite, cheguei em Sobradinho, na cidade como outra. Mas depois, quando surgiu o sul, que o meu amigo Mário iniciou me levar por aqui ou por aí, visitar famílias, que falavam a minha língua, que cantavam a fila-stroca ou a nina-nana, que meu avô me cantava porque eu pudesse dormir de noite. Sim, identificou-se muito com a região. Sim, lá na minha região se estava perdendo. E aqui é viva, é viva, muito viva. Eu me apaixonei por isso. O Unifra Entrevista vai ao ar às seis da tarde desta sexta-feira, aqui pela TV Unifra. Quem gosta de fotografia e de arte pode aproveitar a exposição de ex-alunas e de professores dos cursos de História e Geografia da Unifra. A mostra reúne os trabalhos na Biblioteca do Centro Universitário Franciscano. Mas antes de produzirem as fotos, os professores participaram de uma oficina sobre a teoria do fazer fotográfico. Formada em História pelo Centro Universitário Franciscano, Jane hoje se dedica à arte da fotografia, na cidade de Porto Alegre. A fotógrafa foi convidada para ministrar um workshop para os docentes do curso de História e também do curso de Geografia e ex-alunos da instituição. Na parte teórica, eu trouxe os tipos de câmeras, os tipos de lente, a tria de UISO, a diafragma, o obturador, como usar, através das dicas, das regras, da minha experiência pessoal na fotografia, da minha bagagem acadêmica no curso de História, como fotografar com um olhar mais sensível, fazer esse registro visual ficar interessante para o outro. E o resultado foi muito positivo. A parte prática do workshop foi realizada na Gare da Estação Férrea e na Vila Belga. A fotografia hoje é considerada um documento, tanto quanto um inventário, qualquer documento de um arquivo. Nos espaços específicos da Gare, daqui a algum tempo, algumas décadas, provavelmente se continuasse a deterioração como está, ela não existirá mais, mas ela permanecerá na imagem produzida. Então, qualquer área pode se apropriar disso, as artes, a história, a geografia, a biologia. E nós depois chamamos o publicitário Pedro Cecim Morales para ele fazer uma intervenção nas fotografias a partir de pintores já consagrados mundialmente. Além dos estudantes, professores e funcionários, o público externo também poderá conferir a exposição até o dia 28 de março. A mostra ocorre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às nove e cinquenta da noite. Nas quartas-feiras, abre às nove da manhã e aos sábados, das oito da manhã às doze e cinquenta. A biblioteca do Centro Universitário Franciscano fica no térreo do Prédio 2, no Conjunto 1, na Rua dos Andradas, número 1614. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Não sabe ainda, Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.